Olá, tá começando mais uma edição do Agora com a Kombi no formato perfil e hoje eu vou conversar com o campeão olímpico de vôlei Maurício Souza. Maurício, prazer receber você, prazer conhecer você pessoalmente e assim, é muito estranho, eu tenho quase 1,90 de altura, como se sentir baixinho tendo 1,90 de altura, é só ficar ao lado do Maurício que tem 2,09 metros, é impressionante ele ver o mundo de outro ângulo. Maurício, obrigado pela entrevista. Prazer estar aqui com você, sou seu fã, sou fã do seu trabalho, da pessoa que você é, então por isso que eu vim aqui hoje, eu não dou entrevista, não converso com muitas pessoas porque tem muita gente que quer nos derrubar e você é um cara que está fazendo muita coisa pelo Brasil, eu sei tudo que você está fazendo por nós brasileiros, então é uma honra estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Vamos começar por Iturama, Triângulo Mineiro, uma cidade de 40 mil habitantes. É isso. É um meio rural. É, é uma cidade estruturada rural, né? Temos ali agora a cana que é muito forte, tem a agropecuária também, agora está entrando amendoim e soja, é um lugar, uma cidade muito boa, uma cidade que eu adoro, uma região que eu adoro ali, o Pontal do Triângulo Mineiro que fala, que é Iturama, São Francisco de Sales, Itapagipe, União de Minas, são várias cidadezinhas ali, então sou apaixonado onde que eu cresci, né? Na verdade eu nasci, mudei para Limeira do Oeste, né? O município de Limeira do Oeste, e aí eu morava na fazenda lá. E aí depois, com o passar dos anos, eu vim para Iturama. E como é que era a sua família? Quem era o seu pai? O que ele fazia? O meu pai se chama Guilmar, Guilmar Luiz de Souza, minha mãe Sônia Maria do Santos Ribeiro de Souza, são mineiros, né? Aí da região e moravam no município de Limeira do Oeste, na fazenda. Nós somos em quatro irmãos, eu sou o mais novo. E tudo grande? Não, tudo normal, tudo pequeno. Depois você vai tentar me explicar como é que você saiu dessa altura toda. A árvore genealógica da minha família mostra que o meu avô tinha dois metros, o italiano, né? Então eu devo ter puxado por lá. Então nós morávamos ali naquela fazenda, num sítio pequeno, de seis alqueiros. Seu pai é produtor rural? Até hoje é produtor rural? Até hoje ele mexe, mas hoje ele não mexe mais, hoje ele só olha, né? Eu tenho uma fazenda lá no Oeste de Minas, ele olha lá para a gente. Também não tem idade, está com quase 70 anos, já fez o que tinha para fazer na vida. O olho do dono é sempre importante, né? Pelo menos do pai do dono é importante, né? Então foi uma vida maravilhosa, né? Uma vida maravilhosa na fazenda. Eu era feliz, a gente era feliz, eu não sabia, óbvio. Tinha pouco, era uma família humilde, tinha pouco para... Não podia desfrutar de muita coisa, mas eu era feliz ali e não sabia naquele momento. Morei até meus nove anos de idade na fazenda, no sítio. Depois meu pai comprou uma padaria em Limeira do Oeste, nós fomos para lá, eu tinha nove anos. Ficamos dois anos ali e mudei para Ituramo. E você ajudava na padaria? Ajudava. Porque é uma lida complicada, né? Que tem que acordar muito cedo. Quatro horas da manhã você tem que acordar para fazer as coisas. E eu, dez anos de idade, já fazia tudo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, na verdade, né? Apanhava o budão, carpia, roça, apanhava arroz, cortava arroz. Naquela época era no cutelo, não sei se você já viu isso, né? Já vi, já vi. A família da minha mulher é de fazendeiros lá do Rio. É, então, naquela época era... Aqui você saia com a cobra enrolada no braço, você jogava ela para lá e continuava. Era assim. E aí mudamos para a cidade, meus irmãos estudavam, mudamos para Iturama, né? Que tinha uma estrutura melhor para eles estudarem. E eu comecei lá em Iturama, com dez para onze anos, a engraxar sapato. Comecei a engraxar sapato e ali eu comecei a ganhar dinheiro, um dinheirinho e tal. Comprava minhas... as tintas, dava metade para minha mãe, ficava com metade. Depois eu passei a entregar jornal, fiquei um tempo entregando jornal e fui mexer com som de carro. A empresa de som de carro que tinha lá me contratou e eu fui. Fiquei um ano lá e fui trabalhar de servente pedreiro, né? Trabalhei de servente pedreiro com quatorze anos. Quatorze anos eu comecei, me interessei pelo vôleibol. Eu ia buscar água lá no ginásio. A história é ótima, né? Eu ia buscar água no ginásio, branquinho. Você estava fazendo uma obra ali perto, né? Pertinho ali e aí acabava a água dos pedreiros, eu tinha que ir lá buscar. E eu branquinho, eu lixava a teto, né? Porque era muito grande de lixar. Não precisava venticar, né? Não, ficava branquinho, branquinho. E eu chegava no ginásio, eu olhava aquele pessoal, tudo com tênis branquinho, limpinho. Falei, rapaz, mas eu queria brincar também, né? Deve ser muito bom. E você já tinha a que altura, né? Eu já tinha em 97, com quatorze anos. Quatorze. Não era só a tripa, né? Só a tripa. E aí eu cheguei no treinador e falei, eu queria começar a treinar. Como é que faz? Ele falou, segunda, quarta e sexta está o horário. E aí naquela época, usava muito aquele shortão, tinha um monte de bolso assim. Não sei se você já viu isso. E eu fui, um dia eu fui lá no ginásio, aquele shortão, tinha uns duzentos bolsos no short, tênis de futsal e meia social até o meio da canela. Aquela coisa mais bonita. A hora que eu cheguei, o povo já começou a dar risada, né? Aí eu ia saltar, caía na rede, caía no chão, que eu não sabia nem correr direito. E aí o treinador falou que eu tinha futuro. Eu tinha futuro. E eu falei, não, não quero saber disso não. Meu irmão foi comigo. Não quero mexer com isso não. Isso aí não é pra mim não. E aí ele insistiu. E aí eu me apaixonei. Me apaixonei pelo voleibol. Em um mês eu já estava muito na frente dos outros. Meu pai teve que trabalhar no Mato Grosso, caminhoneiro. Comprou um caminhão, fomos pro Mato Grosso pra ir trabalhar, puxando soja lá. Lá eu comecei a jogar voleibol, mas o time não era legal, eu não gostava muito. E aí eu fui jogar basquete. Joguei um ano basquete. Olha só. O treinador falou que eu tinha futuro também no basquete. Mas eu era apaixonado pelo vôlei e apareceu um campeonatinho de vôlei de areia lá. E eu fui jogar uma treinadora de Lucas do Rio Verde e me viu. Tinha 15 anos na época. E me chamou pra Lucas do Rio Verde. Falei, não, minha mãe não vai deixar morar fora de casa nunca com 15 anos. Ela falou, não, eu vou falar com a sua mãe. Vamos lá na sua casa. Nós fomos lá em casa. Ela falou, minha mãe liberou. E eu não queria que ela liberasse, né? Eu saí de casa com 15 anos. E eu fui morar 15 anos fora de casa. Morei um ano em Lucas do Rio Verde com a professora Tereza, mandou um abraço pra ela. Depois eu vim fazer um teste sozinho. Saí do Sinop, Mato Grosso. Vim pra São José do Rio Preto fazer o teste. E aí eu passei. São José do Rio Preto com o Marquinho lá, que eu agradeço tudo que ele me fez. Um abraço, Marquinho também. Aí que clube que era? Que time que era? São José do Rio Preto. Era da prefeitura, né? É, tinha da prefeitura. E depois fiquei um ano e meio lá, vim pra São Paulo pra fazer um teste no Banespa na época. Que era o time mais forte do Brasil, né? Aí o treinador virou pra mim e falou que eu tinha que fortalecer minha parte superior, né? Que eu era muito fraquinho. E eu já xinguei tudo e saí do... Porque eu era meio sem paciência até hoje. Você não gostava de treinar? Não, eu gostava. Só com bola? Peso não? Não, eu gostava. Mas na época eu tinha 16 anos, né? Você tinha que malhar com um pouquinho de peso pra você não atrofiar e não tinha que crescer mais. E aí eu falei, beleza. Eu fui no Pinheiros na época, aqui no Clube Pinheiros. O treinador falou, não, você passou, Maurício, mas eu já tenho meus centrais, né? Já tenho meus... Eu falei, não, então você fica com eles, eu vou embora. E aí veio o Oswaldo de Mauá, o treinador de Oswaldo. Me abraçou, falou, vamos pra Mauá, vamos jogar, vamos ganhar desses dois aí, ó. Falei, não, vambora. Foi pra Mauá, meti a ripa nos dois. Aí chegou no final da temporada, que a gente tem 17 anos. O Oswaldo veio conversar comigo, e aí, você quer ficar? Eu falei, uau, Oswaldo, eu quero. Vamos fechar, então. Nós fechamos. E aí um rapaz queria fazer teste no Banespa, né? Ele não tinha dinheiro e eu tinha um dinheiro, hein? Falei, não, vamos que eu te levo, vou pagar pra você ir. Chegando lá, eu falei, eu vou jogar de levantador, eu vou brincar de levantador, que eu quero brincar também. E era central. A hora que eu fui pra levantar, os caras já começaram a rir do Banespa, né? Todo mundo, treinador lá. E passei em a primeira, segunda, terceira fase de levantador. Aí o Ale, o Alexandre Stanziono, um abraço, Ale. Era fantástico, eu devo muito. Chegou pra mim e falou, eu preciso de central, não preciso de levantador, não. Se você quiser de central, você vai passar. Cheguei no Oswaldo, falei pra ele, falei, Oswaldo, o cara quer, quer me quer, mas eu tenho que ir. Não, você pode ir, você merece e tal. E aí eu fui, 17 anos, 18 anos, saiu a minha primeira convocação pra seleção brasileira. Ou seja, em quatro anos. É juvenil ainda. É, juvenil. Primeiro ano juvenil. Eu era inexperiente, né? Fui pra seleção, fui o último a ser cortado daquele grupo ali. Os meus treinadores todos choraram. Não, eu não fiquei. Era o mundial, o ande mundial. E já tinha aquela turma que tava toda ali já. E eu fiquei até a última. Já tinha a turma fechada. Mas todos os treinadores choraram com a minha despedida e falaram, em 20 anos de seleção, nunca vi um crescimento absurdo como o seu. Então você continue nessa batida. E aí eu fui, continuei. Graças a Deus, chegamos aí onde nós estamos. Mas antes de descobrir o vôlei, quais eram os seus sonhos, assim, lá no sítio? Eu queria ser fazendeiro, né? Só, não passava outra coisa? Ou caminhoneiro. Ou caminhoneiro ou fazendeiro? Fazendeiro ou caminhoneiro. Porque menino é assim, né? Você tem sonho, aquilo que você vê, né? Aquilo que você tem... Então eu vi aquelas carretas, eu falei, nossa, viajar numa carreta dessa Brasil inteiro deve ser bom demais. Aquela fazenda cheia de gado. Aquilo pra mim era meu sonho. Era o que eu queria fazer. Agora, bom, eu sou cunhado de um campeão olímpico como o Maurício Carlão, que foi capitão da seleção campeã em 92, na Olimpíada de Barcelona. E todos os... Eu trabalhei 14 anos com jornalismo esportivo, então convivi com muitos atletas. E todos têm um traço em comum, que é uma gana, uma competitividade, uma vontade de ganhar. Então, por exemplo, esse caso que você contou, ah, fui dispensado, porque o cara já tinha dois centrais, fui pra outro time e o meu estímulo era derrotar aqueles dois, né? Que acabaram me jogando descanteio. Você tem isso de um... E nada aguenta isso, na Kombi. Nada aguenta. Não adianta. Se você tem, em qualquer área que você ocupe hoje, se você tem essa gana de fazer, nada aguenta. Nada. Você vai chegar mesmo, você chega e você consegue, porque... Não foi só uma vez que eu passei isso na minha carreira, foram várias. Você também deve ter tido momentos assim, você falava, não, agora eu vou arracha. Aí você põe tudo ali, então é uma experiência que eu levo hoje pra minha vida, que o esporte me deu, né? E quem eram as suas... Quando você começou a jogar vôlei, começou a perceber que esse seria o seu caminho, quem eram as suas referências? Levantador, pra levantador muito alto, o único que eu me lembro, assim, é o Peter Blanger, da Holanda, né? Que acabou não jogando a final olímpica em 92, que era 2,05 metros, era 4 centímetros menor do que você. Mas, assim, quem eram as suas referências, ou brasileiras, ou brasileiros ou estrangeiros, no vôleibol? Eu gostava do Gustavo Endres, né? Do Sérgio Escadinha, do Maurício, do Levantador. Eram os caras que eu me espelhava. Eram as pessoas que eu me espelhava, que eu via jogando, e eu achava que o jeito que ele jogava era frio, era calmo, tranquilo. E eu sou assim, esse é o meu perfil de jogar, né? Às vezes eu sou nervoso e tal, mas o meu perfil é o mais calmo. Então eu me espelhava neles, quando eles foram campeões da liga, várias ligas mundiais. Então, são pessoas que, são meus amigos hoje, né? Tenho esse privilégio de tê-los como amigos. Mas eles que me motivaram, porque é muito importante. Pra você, quem que te motivou você ser jornalista? Você teve um ponto de referência? Ih, é uma história longa. Eu queria fazer letras, meu pai que não deixou. Você quer escrever, vai fazer jornalismo. Não deixou fazer letras. Certo. Então, assim, eu acho que quando uma criança ou adolescente tem um ponto de referência, ele consegue chegar. Esse é o que eu sempre falo, né? Porque eu tenho escola em Iturâmina e Gerais de vôleibol. Então, esse é o que eu tento passar. Eles têm um ponto de referência, pô. Se o Maurício chegou, se o Lacombe chegou, se alguém de sucesso chegou, por que eu não posso chegar? Eles podem chegar, basta eles quererem chegar nos seus objetivos. Então, isso aí é muito importante. Eles foram o meu ponto de referência, eu tenho um ponto de referência. Por que eles chegaram e eu não posso? Quando eu cheguei no certo nível de vôleibol, eu já sabia que eu podia chegar lá. E o vôlei é um esporte coletivo, coletivo mesmo. Quer dizer, está todo mundo ligado ali. Todo mundo tem a sua função, mas várias engrenagens funcionando. Tem que funcionar certinho. Tem certinho, certinho. Você nunca teve problema em trabalhar em equipe? Muito pelo contrário, você gosta de trabalhar em equipe? Nunca, nunca tive problema em trabalhar em equipe, com os outros atletas, com missão técnica. Na verdade, eu tenho vários amigos. Eu sou um cara com difícil convivência, por eu ter a minha personalidade forte dentro de quadra. Então, isso aí talvez tenha dificultado alguns relacionamentos, mas todos que começaram difíceis viraram amigos de verdade lá na frente. E é essa amizade de verdade, é esse compromisso, comprometimento que você tem com o outro, que leva você a ganhar. Faz a diferença de você ganhar ou perder. Porque quando você chega numa reta final de campeonato, você passa, você vai, a hora que afunila ali, se você não tiver assim, sabendo o olhar do seu parceiro, do seu companheiro que está do seu lado, você esquece, não vai ganhar. E você sente. Você sente, você fala, ah, ninguém vai ganhar de nós, só você, não sei. A hora que você pensou, não sei se já é, você já tomou, já perdeu. Então, é muito importante e na minha carreira toda eu nunca tive nenhum problema com ninguém, nem com técnico, atletas, jamais. Pelo contrário, trago e levo comigo muitos amigos que eu fiz durante 18 anos que eu estive dentro da quadra. Bom, você contou aí, retomando a sua caminhada no vôleibol, você contou que você acabou sendo cortado na sua primeira convocação para a seleção Juvenil, mas você foi campeão mundial Juvenil, não foi? Eu fui campeão, não, eu estava inscrito, eu estava entre os 14, então os 14 são campeões mundial, mas eu não fui para o campeonato não. Mas você participou de toda a pré-campanha ali, treinamentos, viagens, e a primeira convocação para a seleção principal, quando é que veio? Principal foi em 2012. Já para a Olimpíada? Foi em 2011, foi em 2011, não, eu disputei o Pan-Americano de Guadalajara, que nós somos campeões, que foi a seleção principal, ela foi mesclada, mas era a principal, tinha 23 anos na época. E para a Olimpíada de Londres você não foi? Não, não fui, não fui, nem convocado. E ficou chateado com isso? Não, porque eu não tinha essa perspectiva, era Sidão, o Cão, o Éder, quem mais que era, Gustavo, o Rodrigão, então tinham muitos centrais bons na época, então não tinha essa perspectiva não. Só de eu ser convocado, para mim já foi maravilhoso ser convocado para a seleção principal, de estar nos olhos do Bernardo, que era o cara que comandava, um cara que eu admiro e respeito imensamente, devo muito a ele, por ele confiar no meu trabalho, que ele foi um cara que ele bateu no peito, ele e o Rubinho, que eram os técnicos, ele bateu no peito e firmou para que eu ficasse. Então eu tenho muita gratidão, mas as coisas vão acontecendo, eu tinha 23 anos, no próximo ano eu vi que dava para eu chegar no mesmo nível daqueles caras que tinham ido para a Olimpíada. E aí eu fui o melhor bloqueador da Superliga. Aí os olhos já começaram a enxergar quem que era o Maurício Souza. E o povo achava que eu era, como é que fala, eu me achava dentro de quadro, que eu me achava fazendo as coisas, não é isso, autoconfiança, não era muito autoconfiante. Mas era o meu jeito, o meu jeito de fazer as coisas que parecia ser fácil. O Bernardo que me falava, não, essa sua autoconfiança pode ser até prejudicial a você, mas eu não sabia que eu estava parecendo autoconfiante. Então isso aí me ajudou muito, tanto na minha carreira, porque eu ganho o respeito dos caras mais velhos. Isso aí foi muito importante. É, confiança é aquela história, você não pode nem ter muita, nem ter de menos, você tem que ser na medida certa. Bom, mas aí veio, vamos lá, Rio 2016, que acho que é o grande momento, é o auge da sua carreira. E foi uma campanha que eu me lembro, complicada. Lembro que o Brasil na primeira fase, se você me corrija se eu estiver errado, eram dois grupos de seis, né? E os quatro primeiros de cada grupo se classificavam para as quartas de final. Isso. E o Brasil teve duas derrotas. Isso. Chegou a última rodada precisando derrotar a França, se a França vencesse, era a França que passava e o Brasil em casa teria sido eliminado. Isso, né? Era uma vergonha. O que houve naquela fase classificatória ali daquela Olimpíada que o time não rendeu? Perdeu da Itália, perdeu dos Estados Unidos, né? Foi. Eu não sei te falar. É que eu estava machucado, né? Eu me machuquei. O único treino que nós tivemos no Maracanãzinho para entrar na Vila Olímpica, eu me machuquei lá, tive uma lesão aqui de quatro centímetros no posterior. E fui para a Vila machucado. Chegando lá, eles tomaram a decisão, fizeram as reuniões, o Bernardo chamou a comissão técnica lá para decidir com quem que eles iam ficar e eles escolheram o Caipira Resiliente, como eles falaram, né? Falaram lá. E aí eu fiquei tratando durante duas semanas, coisa que era para recuperar em dois meses, três meses. Nossa. Me recuperei. E eu acho que o time estava bem. Estava bem encaixado, estava bem treinado. Mas o jogo, o esporte, ele tem dessas coisas. Às vezes você começa muito bem, aí você cai, às vezes você começa mal e sobe. E eu gosto, eu particularmente, a experiência que eu tenho, eu gosto quando as coisas começam mais ou menos. Eu não gosto quando o trem começa muito bem, não. Porque aí você está muito bem, você dá uma relaxadinha. E na hora que você relaxa, você não consegue voltar mais. Agora, quando você está mais ou menos e dá uma guinada, ninguém te para. Essa é a visão que eu tenho, a experiência de 18 anos jogando. E aí nós precisávamos vencer a França. Ou era, a gente ia para as quartas de final ou a vergonha nacional, né? Que os favoritos eram as meninas, as favoritas ao título. E a gente, nós éramos as arões. E aí chegamos no trem do Maracanazinho, tarde da noite, eram as onze e meia, meia-noite por aí. A comissão até que chamou todo mundo para o apartamento deles. E o Bernardo passou um vídeo lá, passou algumas fotos. Nossa, treinando, jogando. E ele começou a falar, que poderia ser a última vez que a gente estaria juntos. A gente não sabia quando a gente poderia estar jogando de novo. E ele gostaria muito de passar, mas se não der, tal. Ele se dá palestra, você já ouviu a palestra dele? Eu queria sair dali daquele momento, entrar em quadro e arrebentar a França. Meu sentimento era esse, que ele conseguiu despertar em mim. Aí beleza, saindo dali, todo mundo furioso. Fomos para o apartamento dos atletas, reunimos lá também só os atletas. Aí o Skada começou a falar que ele estava na UTI, ele precisava de ajuda e tal. O Bruno falou, o Lucão falou, o Willian falou. E eu fiquei olhando, fiquei observando. Falei, amanhã não vai dar para a França, nem se ela quiser não vai dar. Eu fui dormir, eu lembro, era 5 horas da manhã, era que eu peguei meu telefone e olhei. 5 horas da manhã. 8 horas nós fomos tomar café, 10 horas fomos malhar. Eu dormi 3 horas, não é isso. Eu não dormia, era ansiedade lá em cima o tempo inteiro. E eu ia voltar contra a França, era o jogo que eu ia voltar a jogar. Rapaz, na hora que começou o jogo, na hora que nós entramos, aquele maracanãzinho lotado. E eu via no olho de cada um aquela fome. Você enxerga, você consegue sentir a energia de cada um que está ali dentro de quadro. Ah, hoje não vai dar para a França não. E ó, couro, couro, acabamos, ganhamos. Tiramos aquele peso. Fomos embora. E daquele momento, depois que acabou o jogo, eu falei para o Wallace, que o Wallace é meu irmão. Ninguém ganha de nós. Acabou. Vai em qualquer um. E aí foi, o que aconteceu. O maracanãzinho é muito especial. O Maurício é bem mais novo que eu. Mas eu vivi emoções muito fortes ali, porque o vôlei brasileiro meio que surgiu no maracanãzinho. Primeiro com os tais mundialitos que havia lá, os desafios Brasil e União Soviética, ainda com o Zaytsev, sabe? Era uma turma, um timaço que a União Soviética tinha. Jornada nas Estrelas, do Bernardo, o maracanãzinho. Quer dizer, aquele é um palco especial. Aí, depois da França, vocês foram para as quartas, veio a Argentina. Isso. E aí foi um jogo 3x1. Foi tranquilo, 3x1. Semifinal já mais complicada contra a Rússia. Semifinal foi um 3x0, não foi? Ou foi 3x1? 3x0. 3x0. Então, foi um jogo, parece que foi fácil, mas não foi fácil. Foi um jogo muito equilibrado, foi pela cara em cima. E contra a Rússia foi... A diferença foi na cabeça. A gente estava mais preparado para aquele momento ali do que a Rússia. Nós conseguimos dominar, principalmente a partir do 21 para cima. A gente conseguiu dominar isso. Na parte decisiva do 6x, o Brasil avalou. Aí tem o dedo do Bernardinho, o Bernardo? Opa, ali tem. O Bernardo, o que é o Bernardo para mim? Ele é um cara que ele sabe lidar muito bem. É um cara que ele mudou muito em 2016. Ele não é aquilo que a gente estava enxergando ali em quadra. Aquele cara calmo. Que na hora que ele explodia, segurava ele. Porque eram outros atletas. Tinha outros atletas na mão. Não tinha mais aquela geração passada que ia igual o Boico, só com o Ferrão. Tinha uma geração com conversa, com jeito e tal. Se você fosse com o Ferrão, ela espanava. Cada atleta funciona de um jeito. Cada atleta funciona de um jeito. Então ele teve essa mudança que foi fantástica. Ele tinha atrás dele uma equipe que é top. Fantástica. Que era o Rubinho, o Tabache, o preparador físico, o Fiapo, que era o fisioterapeuta. E o preparador físico. Então ele tinha um time muito bom atrás dele, que dava toda a estrutura para ele poder tocar o time. Isso aí facilitava muito. Então quando ele trocou, virou a chave e começou a lidar com cada um diferente, o time foi embora. Não foi embora. Passamos da Rússia, fomos para a Itália. É aí que eu não dormi mesmo. Eu não dormi nem uma hora. E aí é um confronto histórico, tradicional, Brasil e Itália. Mas Brasil e Itália na Olimpíada sempre deu o Brasil. Sempre deu o Brasil. Nunca deu o Itália, não. Ainda não. Que lembranças que você tem nessa final? Eu lembro de tudo. Eu lembro do momento que eu saí da Vila Olímpica para ir para o ginásio. Você não escutava um mosquito passar no ônibus. Cada um com seu fone de ouvido, focado, concentrado. Eu pegando a planilha, lendo, vendo os jogos. E olhava para cada um dentro do ônibus e via que a gente ia fazer história ali naquele dia. E o Wallace do meu lado, mas ele é... Você está cagado, né, cara? Você está... Eu sei que você está... Não, ele estava branco. Ele estava branquinho. E ele é moreno, né? E eu também estou. Mas vamos para dentro. Chegamos lá, colocando tênis, ouvindo um sertanejo no ouvido. Os caras ouvindo um rock, né? Que eles gostam de rock. Ali o Lucão, o Éder... Eu sou da geração rock and roll também. É, eu sou sertanejo. Eu sou sertanejo. Aí o Lucão e o Éder punham o rock na caixinha lá e eu... Sertanejão, tipo... Marrava o tênis, colocava a torneiozeleira. Quanto você calça? O teu tênis é o quê? 48. Até que não é. Eu achei que fosse até mais. 48. E eu lembro de cada momento, cara. Cada palavra, de cada um. Onde que cada um estava sentado. Levantamos, fizemos oração e partimos para dentro do ginásio. Chegando lá, Itália do lado, nós do outro. Itália entrou. O maracanãzinho lotado. Lotado. Na hora que a gente foi, que anunciou a nossa entrada para o jogo, rapaz, eu tremia o chão. Era impressionante. As pessoas, a vibração. Balança, não balança? Balança. E eu falava, ai meu Deus do céu, Deus nos ajude e nos proteja agora. E vamos embora. Aquela bandeirona, coisa mais linda na quadra, que tinha um projetor lá. Não sei como é que eles faziam, não. Tinha uma bandeira lá na quadra. Aquele povo gritava, eu olhava assim. Não acreditando que eu, o cara que saiu de Iturama, o cara que saiu de Limeira do Oeste, da Fazenda Barreiro, poderia estar ali naquele momento. Entendeu? Então, passava um filme na minha cabeça. De tudo que eu... Porque, voltando um pouquinho, antes de chegar na parte final da Olimpíada, em 2015, foi minha melhor Superliga. Em 2015, eu fui o melhor central, o melhor bloqueador. E ninguém dava nada por mim. O Bernardo fala isso. Ninguém dava nada pelo Mauro Souza. E eu cheguei fazendo, cheguei conquistando pelo meu trabalho. Então, eu tinha 22, fui com 23, 24, 25. 24, 25 anos. E aí, chegando lá, um cara que tinha como competidor o Lucão, o Rodrigão, o Sidão. Só caras consagrados, né? E eu era um azarão. E fui ganhando espaço, fui ganhando espaço. E fui convocado para a Olimpíada. Isso aí, para mim, já foi a maior vitória da minha vida. E ser campeão, voltando agora para a final. Na hora que a bola subiu, a cada ponto era um arrepio. Eu arrepiava dos pés à cabeça. Você não conseguia. A gente não conseguia conversar, assim, dessa distância. Não conseguia ouvir tanto barulho, é. Você não conseguia conversar. Só por gestos. E aí, foi 3x0 também, mas foi um 3x0 muito difícil. Lá em cima, para cá, lá em cima, equilibrado. E quando acabou ali que o sentimento... É o mesmo sentimento quando seus filhos nasceram. É o mesmo sentimento. Aquela coisa indescritível. Aquela felicidade que não acabava. E você poder compartilhar com seus amigos, com todo mundo. Que fez parte ali com você, que te ajudou, que te colocou para cima. Eu acho que só o esporte mesmo para fazer isso. E o esporte no Brasil ainda... Infelizmente, nós não temos essa cultura. E a Olimpíada é muito especial, né, Maurício? Porque você olha a história milenar, né? Na Grécia antiga. Aquela história de ser um semideus, o campeão olímpico. É um semideus, de certa forma. E eu fico imaginando como é que você se mantinha ali emocionalmente bem. Então, você já falou que você rezava, você orava. E durante o jogo? Durante o jogo, era meio que no automático. Você estava ali movido pela entusiasmo? Não, ali não pode, né? É pensando o tempo inteiro. Pensando o tempo inteiro, estratégia, o que você vai fazer. Como que o levantador de lá joga. A hora que ele faz isso, ele joga para onde? Então, você tem que pensar o tempo inteiro. Você não pode deixar... A partir do momento que você deixou a emoção tomar conta, acabou. Você se perde no jogo. Então, é isso que eu focava. Não deixar a emoção tomar conta. Estratégia, fazer estratégia. Isso aí era uma das minhas melhores características, né? Estratégia de jogo. Sabia muito fazer isso. E me mantinha concentrado e me isolava. Porque eu não escutava lá fora, sabe? O poder de concentração... Era, subia. Subia. Então, isso ajudava muito. Mas ali no Marcanazinho, aquela final ali... A hora que eu vi que era nossa, eu já... Aí eu me joguei. Aí eu me rendi a emoção. Quase chorei. Eu não choro não. Eu sou duro, hein? Quase chorei. A hora que acabou o jogo lá, os caras todos chorando e eu... E eu não chorei. Mas eu estava muito, muito feliz. Muito grato a Deus por ter vivido aquele momento. Em casa, campeão olímpico. Quando que isso pode acontecer de novo? Eu não sei. Mas naquele momento eu estava ali. E a comemoração? Tem algum bastidor de comemoração? No vestiário? Vocês saíram para comemorar juntos? Nós saímos. Nós fomos numa churrascaria, né? Tomar um guaranazinho. Comer uma carne. E depois nós fomos cada um para a sua casa. Cada um para a sua casa. Curtir com as suas famílias, né? Porque isolados ali com um mês, não dá não. O bicho pega. Tem que dar um tempinho. Tem que dar um tempinho. Cada um para a sua casa. Cada um com a sua família. Vamos desfrutar. Mas eu levei no mínimo uns três, quatro meses para entender. Para cair a ficha que eu tinha sido campeão olímpico. As pessoas vinham falar comigo e tal. Mas era normal. Para mim era só uma consequência do meu trabalho, né? E para elas era uma coisa absurda. Então foi. Até hoje, graças a Deus, eu tenho esse reconhecimento aí das pessoas. Por onde eu vou, em Minas Gerais, no Brasil inteiro, é muito gratificante. Como é muito gratificante uma pessoa. Já, porra, muito obrigado pelas felicidades. Você me deu pelas alegrias. Óbvio, você dá tristeza também. Mas é muito bom você poder dar uma alegria para uma pessoa, né? Ser campeão e ela lá em casa, na casa dela, atrás da televisão, vibrar da mesma forma, sentir aquela energia. Isso é fantástico. E o hino tocado no alto do pódio? Qual é a sensação? Eu quis muito viver essa sensação um dia, mas na vida de atleta não foi muito longe. Pois é. Se você for patriota realmente, vai ser um momento que você vai viver cem anos. Você vai lembrar dele como se ele fosse ontem. E quando você lembrar, você vai ter o mesmo sentimento. Você vai arrepiar. Você vai encher o olho de lágrima. Você vai sentir as mesmas emoções. Porque não é todo dia que acontece essas coisas. Não é. É igual eu estou falando. Para você que é pai, aí na sua casa ou mãe, o sentimento do que a gente está falando no Eulacombe é o mesmo sentimento de quando seu filho nasceu. É esse sentimento aí que é de ser um campeão olímpico. Você subir no pódio, escutar o hino e ver o ginásio. 15 mil pessoas cantando em uma só voz o hino nacional. É a mesma coisa. Maurício, agora vamos dar um pulo aí de 2016 para 2021, para outubro de 2021. Bom, você, primeiro, eu quero saber ali, 2021, você tinha quanto tempo, planejava ainda quanto tempo de carreira como jogador de alto nível? E vamos àquela postagem que mudou completamente a sua vida. Você fez uma postagem no Instagram fazendo uma crítica à deturpação de um personagem, um super-homem, e a sua vida mudou completamente. Então, a partir daquela postagem, você estava jogando no Minas, você tinha um contrato com o Minas, estava no início da temporada ainda, e de repente, bom, tentaram te cancelar, tentaram te banir, mas você cresceu de outra maneira. Mas como é que foi aquele momento? O que você sentiu? Fez aquela postagem, fez a sua crítica ali, a alteração de um personagem tradicional como super-homem, de repente o super-homem virou bissexual, ou filho dele, ou virou gay. E o que aconteceu a partir dali? Sua carreira, a partir dali, acabou. Acabou. De jogador. Não houve como? Não, não houve, não teve condição. Foi em outubro, ali, 2021, né? Foi, eu tenho até a data aqui. Estava no Minas Tênis Clube. 12 de outubro de 2020. Isso, e fiz essa postagem, uma postagem do super-homem bissexual, com conteúdo direcionado para crianças. Eu tenho dois filhos novinhos, um tem nove, a outra tem dois anos. E eu não achei certo. Então, eu postei no meu Instagram, onde eu tinha 240 mil pessoas que me seguiam, falando que ele não era certo, era uma desenho, vai ver onde nós vamos parar. Falando que não era conteúdo para criança, assim como eu postei também, posteriormente, do Papai Noel, beijando um homem que não é conteúdo para criança. Isso não tem que ser mexido. Se quer criar um outro, não pode tocar nas crianças. Esse era o meu ponto. E é o que aconteceu. A comunidade LGBT começou a bater, começou a bater, ligar para os patrocinadores para guerdar o pafite, falando que não admitia esse tipo de coisa. E a esquerda também se apropriou, por eu ser, por eu ter declarado apoio ao governo Bolsonaro. Então, aí virou uma bola de neve. Ali no começo, eu tinha que ficar em casa, eu não podia treinar, porque as pessoas... E o Minas, as pessoas, os sócios do Minas, ficaram indignados com aquela situação, por ser um clube conservador, um clube tradicional. Fizeram manifestações ao meu favor lá no Minas. E o pau quebrando, e eu em casa, fiz vídeos, pedi desculpa no meu Twitter, depois eu fiz um vídeo. Você se arrepende de ter pedido desculpa? Eu arrependo de ter pedido desculpas. Porque não adianta você pedir desculpa para esse tipo de pessoa. Eles querem a sua destruição. Eles querem acabar com a sua vida. Quanto mais destruir, melhor para eles. Eles abriram um precedente lá, combi enorme. Por que eu tive tanto apoio depois disso tudo? Porque as pessoas se sentem amedrontadas. Porra, aconteceu com o Maurício, jogador de vôlei da seleção brasileira. Você imagina eu. Isso aí fala a espiral do silêncio. Ver o cara sendo calado, silenciado, eu não posso falar nada. Se um cara desse falou o Maurício Sousa, eu não posso falar nada. Você não é homofóbico, aquilo não foi homofobia. Sua crítica era um conteúdo que envolvia sexualidade, voltar para um personagem que é voltado para crianças. Jamais. Eu penso da seguinte forma, eu não gosto de exposição nem homossexual nem heterossexual. Para mim, criança não pode mexer com isso. Não tem que mexer com isso, não tem que se expor. Entendeu? Então, não tem nada de homofobia, é só uma opinião mesmo minha que eu dei. E não me arrependo, hora nenhuma de dar, porque... Não porque muita gente pensa como eu, mas como eu penso. Eu quero ser lembrado lá na frente, lá, combi. Quero que meus filhos lembrem de mim, meus netos lembrem de mim. Como um cara que defendeu esses valores, entendeu? Eu não quero que eles lembrem de mim como um cara que foi omisso a esse tipo de coisa. Então, é o legado. Qual que é o legado que eu vou deixar para a minha família? Tudo que eu construí até hoje, o que que valeu? Tudo que eu passei na minha vida, tudo que eu conquistei, o que que valeu se eu abaixasse a cabeça ali naquele momento? Entendeu? O que que o meu pai ia pensar, a minha mãe ia pensar? Meus irmãos, a minha família, entendeu? Meus filhos no futuro, meus netos. Então, eu pensei nisso tudo. Pensei nos meus companheiros de time também, que eles também têm família para sustentar. Entendeu? Não tem como eu... É por isso que eu pedi desculpa até. Porque eu pensei neles. Os patrocinadores ameaçando eu tirar o patrocínio do adulto, masculino e feminino, e da base. E acabar com o time, acabar com tudo. Então, eu me senti responsável, por isso que eu pedi desculpa, por ter dado a minha opinião. Lá tem um vídeo que eu falo, desculpa se eu ofendi alguém com a minha opinião. Entendeu? E não foi, no momento nenhum eu quis ofender ninguém. Assim como eles querem serem respeitados, eu também quero ser respeitado por ter a minha opinião. E qual foi a posição do Minas Tênis Clube? Porque eu sei que o Minas foi, de certa forma, solidário a você, mas foi pressionado pelos patrocinadores. Foi, foi o presidente, o presidente foi solidário, o coordenador do vôleibol foi solidário também. Pensam como eu também, como eu penso, mas bem de cima para baixo. Os caras ligaram na Itália, na Fiesta da Itália, para falar com o Minas. E aí, eles não aguentaram a pressão, depois de ter falado que ia tirar todo o patrocínio, tanto a Fiat e a Gerdau, falaram que ia tirar todo o patrocínio do masculino e feminino e da base. Não tem como. Eles me ligaram e falaram, não tem problema, pode me dispensar. E está tudo certo. Vocês não têm culpa, não. Só que eu não consigo mais pedir. Até eles falaram para eu pedir desculpa de novo. Eu falei, não, não consigo mais pedir desculpa. E seus companheiros de time e seus companheiros de seleção, algum deles? Só o Wallace, só o Wallace que ficou do meu lado. Publicamente? Não, não publicamente, que eu também não podia, né, postar... Aquela história, né? É. Corta a cabeça de um ou queria cortar a cabeça de um? Sabe o que aconteceu antes de estar do seu lado? Ele foi o único. Único. Eu joguei em mais de dez clubes diferentes. Sei quantos anos de seleção brasileira, o único que ficou do meu lado foi ele. Se você não quiser comentar sobre essa pessoa especificamente, a gente pula. Mas Renan Dausotto, técnico da seleção, que sem conhecer muito bem a história, taxou você de homofóbico, disse que na seleção não havia espaço para homofóbico. Isso é uma questão muito delicada, né? Porque ele sabe bem quem eu sou, conviveu comigo durante alguns anos aí, e sabe que eu não tenho nada de homofóbico. Você guarda algum rancor, alguma tristeza, alguma mágoa em relação a isso? Eu não esperava isso, porque eu tinha um carinho muito grande por ele, a Kombi, pelo Renan, um respeito muito grande, por me ver nele, entendeu? Eu achava que ele pensava como eu pensava, da forma que eu pensava. Então, isso aí que me acabou comigo, né? Ver uma notícia, virou uma notícia, que ele tinha falado isso, que não tinha espaço para homofobia na seleção brasileira, peguei e liguei para ele na hora. O que está acontecendo? O que é isso? Você falou? A Alta Baixa me ligou também. Não, Maurício. Que é o assistente. É. Que é o cara que eu admiro, que eu respeito, tenho um amor por ele. Não, Maurício, ele foi infeliz na fala dele e tal, não quis dizer nada e tal. Continua. Falei, Alta Baixa? Acabou. Isso aí que ele falou, acabou com a minha carreira. Não tem... Está repercutindo no Brasil inteiro. Você está vendo o que está acontecendo? As pessoas comemoravam, comemoravam aquela notícia que eu tinha sido cortada da seleção brasileira por ser... Você entendeu como é que funciona? Eles não querem que você peça desculpa, eles querem te destruir. Quando eles te veem lá embaixo, eles querem pisar no seu pescoço. E graças às pessoas que pensam como eu e que sentem, as pessoas sentiram medo do que aconteceu comigo, elas sentiram medo do que pode acontecer com elas também. Então elas viram uma pessoa que pode falar por elas, que tem uma voz que fala por elas. Então eu tenho uma responsabilidade hoje, tem dois milhões e meio de pessoas que me seguem. Então a minha responsabilidade do que eu falo hoje, ela é muito grande, ela influencia muita gente. Entendeu? Então a minha caminhada, hoje eu estou aqui e depois de amanhã eu estou no Rio, estou rodando o Brasil inteiro, estou rodando 12 mil quilômetros por mês para poder falar com as pessoas, para poder mostrar para elas que elas não estão sozinhas e que elas têm que se posicionar. Nós vemos um momento de posicionamento. Não tem essa de, ah, mas não, ou você é ou você não é. Não tem meio termo, eu acho que não tem meio termo. Vamos fazer o seguinte, depois do intervalo a gente vai falar sobre essa tentativa de banimento que acabou tendo um efeito contrário. Maurício falou, saiu de 240 mil seguidores no Instagram para 2 milhões e meio. E o que ele está pensando a partir de agora para a vida dele, para a carreira dele com esse fim repentino, inesperado da carreira de jogador de vôlei. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, antes, um recado para você que acompanha o Agora com Lacombe. O Agora com Lacombe, formato perfil, está de volta. Eu estou conversando hoje com o campeão olímpico de vôlei, Maurício Souza, que como você viu no primeiro bloco, teve que interromper de repente a carreira. Você teria o quê? Mais uns 5 anos de carreira em alto nível. Ah, tranquilo. Mais uns 5 anos. Bom, e agora com essa reviravolta toda, você está entrando para a política. Você é pré-candidato a deputado federal, pelo PL de Minas Gerais. Sou pré-candidato a deputado pelo PL. O que leva você então à política? Não era algo que passava na sua cabeça, era? Nunca passou isso pela minha cabeça. Foi após o que aconteceu, o cancelamento aconteceu, eu fiquei sem clube. Mas você teve outras propostas. Tive outras propostas. E aí os presidentes de partido me ligaram, começaram a me ligar, o presidente me ligou, eu fui encontrar o presidente lá, ele me falou que eu poderia acrescentar muito a política do Brasil, principalmente na área do esporte, e que ele gostaria muito que eu fosse, na época ele queria que eu fosse para o Senado, mas o Senado eu não posso, porque eu tenho 33 anos, o Senado é 35. E aí eu aceitei essa missão de pré-candidato a deputado federal por Minas. Eu acho muito importante, porque a verdadeira mudança passa pela política. Nós estamos vendo aí na prática que você tem uma bancada de oposição, você não consegue fazer nada no país. Creio eu que esse ano vai ser um ano decisivo de muita mudança no nosso país, que vamos colocar uma bancada bacana para poder ajudar o nosso presidente. Você está preparado? Você tem ideia do que é um Congresso Nacional? O que é Brasília? Você acha que vai sofrer um pouquinho? Vou, com certeza. Mas eu tenho ideia do que eu acho certo, do que eu vou lutar, do que é certo e do que eu acho errado. Eu vou lutar até o fim pelas crianças, quero dá-las um ponto de referência em Minas Gerais, porque é muito difícil. E não dá voto, Lacombe? Mexer com criança, trabalhar com criança, trabalhar com esporte de criança, não dá voto. E é por isso que não tem investimento. O investimento, ele é feito na onde? Ele é feito em estrada, em escolas, em posto. Porque as pessoas vão passar ali e vão falar, não, foi o Lacombe que fez. Foi o deputado Lacombe que fez essa rodovia. Agora você trabalhar com criança, investimento, querer transformar realmente uma geração inteira que é difícil. E é o que eu quero. Eu quero estar exatamente aí para termos mudança. Porque nós estamos vendo uma geração que está vindo de homens frágeis, mulheres frágeis, com depressão, sem saber o que vai fazer da vida. É isso que nós estamos vendo e não podemos permitir. Estão vindo doutrinação de todos os lados. Como você estava vendo, uma cartilha que está sendo dada em Brasília para as crianças. Doutrinação total. E se a gente não intervir, se a gente não se colocar à disposição de ir contra essas pessoas, aquilo que eles estão fazendo durante 30 anos, nós vamos perder tudo. Nós vamos perder. Porque hoje nós temos consciência, eu tenho consciência, você tem consciência, nós vamos passar para os nossos filhos. E os filhos dos nossos filhos não vão ter consciência. Qual a importância do esporte para as crianças? Isso é muito óbvio, mas assim, você como deputado federal, de que maneira você pretende usar o esporte como instrumento de construção de cidadãos, de pessoas melhores? Eu acho que eu venho trabalhando com as escolinhas. Escolinha de futebol, vôlei, handball, todos os esportes. Porque você equaliza em uma escolinha. Vamos colocar em uma escolinha de vôlei. Você tem uma criança de uma classe social tal e a outra de uma classe social tal. Elas dentro de quadra, elas se equivalem. Elas se unem por um só objetivo. Então você acaba com a diferença social ali. Entendeu? Obviamente que depois de um tempo, elas começam a convivência e tal. E o mais do que isso, você transforma a mentalidade da pessoa, da criança. Ela se transforma em uma criança mais focada, mais dedicada, com disciplina. Isso afeta direto a educação. Para mim, são as duas ferramentas fundamentais. A educação e o esporte caminhando juntos. E aí você tem, sim, uma mudança. Talvez como modelo americano, por exemplo? Desde a escola fundamental, na escola secundária, no ensino médio, nas universidades. Exatamente, com o modelo americano. É dessa forma que eu quero. E que não é fácil. No Brasil, nós temos uma cultura muito diferente. Mas eu quero começar fazendo nas pequenas cidades e aumentando, e as pessoas verem que vai dar certo. Depois você pega um garoto que joga bem, qualquer esporte que seja, e já começa a ganhar dinheiro cedo. E não é isso que eu quero. Eu quero que eles se formem primeiro. Os Estados Unidos é dessa forma. O adolescente ou jovem não pega um dólar antes de se formar no colégio. Então, se forma e depois vai praticar o esporte. E é assim que eu queria, quero colocar em Minas Gerais, principalmente, esse modelo. Eu tenho uma escolinha faz seis anos em Turam, Minas Gerais. Trabalhamos lá com mais de 300 crianças e essa é o que nós colocamos. Aqui nós não somos formadores de atletas profissionais. Óbvio, pode acontecer, pode acontecer. Tem alguém lá surgindo? Surgiu um garoto que joga em uma faculdade, mas surgiu cinco que hoje jogam em faculdades e de graça pelo voleibol. Isso aí, para mim, já é uma coisa muito gratificante. Mas esse está se destacando, está jogando algumas ligas e tal. Mas o objetivo da escolinha Maurício Vôlei é colocar todas em condições para poder fazer uma faculdade, para acabar com essa diferença de classe social, porque preconceito social, isso aí, para mim, não existe. Eu nunca gostei, porque eu vim de baixo, eu sei como é que funciona. O cara que tem mais poder aquisitivo, isso aí nós não deixamos acontecer lá. Então, colocar um objetivo na vida delas, um ponto de referência na vida de cada uma delas é fundamental. E eles vão se transformar. Naturalmente, você vê uma criança chegando da periferia, depois de dois anos você vai lá ver a mesma criança, é outra pessoa, totalmente diferente. É uma conversa totalmente diferente, mas só que você tem que conviver. Você tem que ir na casa, conversar com os pais, conversar com a mãe, com os irmãos, para você realmente entender o que passa na cabeça de uma criança dessa, senão você nunca vai entender o que ela pensa realmente, como que ela enxerga a vida. Ela vê um bicho, o bicho papão, a vida é um bicho papão para ela. Quando você começa a virar, é igual aquele negócio de cavalo. Antólios. É, que você põe assim, coloca o foco dela ali, ela vai embora. Isso para mim é fundamental, é o que eu quero trabalhar e estou trabalhando, para onde eu vou, para colocar na cabeça das pessoas que tem jeito sim, tem jeito. Basta nós acreditarmos e fazer, porque se calar hoje no Brasil não é opção não. Você é ligado ao agronegócio, você tem lá uma fazenda. E a gente ouve alguns candidatos falando em taxar o agronegócio. Se você for olhar para a Argentina, por exemplo, os agricultores, os produtores rurais argentinos, eles têm uma certa dificuldade em lidar com todas as barreiras que o governo lá está impondo. Você se preocupa com isso? Você acha que o nosso agronegócio é muito forte? É muito forte. Mas precisa que o governo interfira pouco e deixe o negócio andar. Você tem uma preocupação nessa área também do agronegócio? Com certeza, com certeza. Eu tenho fazendas no Triângulo Mineiro e Noroeste Minas, eu mexo com agropecuária, com gado. Eu mexo com... Gado de corte ou laguleiro? Vaca-paredeira, eu gosto. Como é que é isso? Eu não entendo nada. Você vende os bezerros? Você vende os bezerros. Você vende os machos, um ano você vende e você fica com as fêmeas. E elas vão reproduzir de novo. Legal. Então, me preocupo demais com o agronegócio. Para mim, a locomotiva do país hoje, quem sustentou, quem deixou o Brasil de pé durante toda a pandemia foi o agronegócio. A potência. Eu acho que você já foi ali na região do Mato Grosso, Rondônia, Pará. Ali é uma potência. Uma potência de agropecuária absurda. Eu acho, sim, que a gente tem que pensar essa questão de taxação para os grandes produtores virais. Por quê? Você não pode misturar. Você tem que diferenciar os pequenos produtores, a agricultura familiar, para a agricultura, a grande agricultura, que é a exportação de carne, de grãos e tudo mais. Eu acho que você tem que ter duas visões diferentes para essas pessoas. Porque o pequeno produtor, ele faz hoje para comer de tarde. Faz de maior para comer de tarde e o grande não. Então, você pode pensar, sim, em uma pequena taxação a mais para eles, que é muito dinheiro. E facilitar a questão que eles estão tentando dificultar, a questão do desmatamento. Hoje, no Brasil, você planta 15% da área. Sim, a lei é rígida. Planta 15%. Olha para você ver a projeção que você tem para o aumento do Brasil. É muito grande. Você tem uma margem enorme para você aumentar ainda a sua exportação de carne, aumentar a sua exportação de grãos. O Brasil só não quebrou, porque ele é uma potência no agronegócio. E consegue produzir cada vez mais e menos terra. Cada vez mais e menos terra. É uma tecnologia absurda. Que eu me preocupo muito. Hoje em dia tem muito cana de açúcar. Lá era muito cana de açúcar na minha região, ali no Pontal Triângulo. Tínhamos cinco usinas de cana de açúcar. E agora começou a variar. Veio o amendoim. Está vindo a soja. Isso é muito importante. Porque isso aí faz com que você valorize a produção. Valorize os fazendeiros que ali estão. E valorize também as terras. Então é uma coisa que eu penso muito e gosto muito de fazer. De mexer com o agronegócio. Eu amo fazenda. Quando eu não estou trabalhando, viajando, eu estou na minha fazenda. Porque mais do que gostar, é o que está movendo o Brasil. É o que manteve o Brasil de pé. E vai continuar mantendo por muitos anos aí. Porque se querer dificultar o negócio de desmatamento, assim como o ex, o Nove Dedos lá, diz que se voltar, ninguém vai derrubar a árvore mais para plantar um pé de soja. E criar uma cabeça de gado. Isso aí, para mim, é uma ameaça. Isso aí não é uma ameaça para o Brasil inteiro. Maurício, para a gente encerrar, então. Queria que você deixasse uma mensagem aí para todo mundo que está acompanhando o programa. No momento em que a gente tem as nossas liberdades, de um modo geral, cerceadas, e há muito discurso de ódio, e apontam só para um lado, e só identificam esse discurso de ódio de um lado. Como a gente pode fazer para a gente progredir, para que não aconteça mais o que aconteceu com você, para que tanto ódio seja despejado contra alguém, que na verdade estava simplesmente se expressando. Não, eu sempre falo o seguinte, nós estamos em um país hoje totalmente polarizado, entendeu? E você vai ser questionado de alguma forma, em qualquer opinião que você tenha. Qualquer opinião que você tenha, você vai ser questionado. Se você vai aguentar essa pressão ou não, a gente não sabe, mas você tem que estar preparado. Você tem que saber que se você não se posicionar a partir de hoje, a partir desse momento, você não vai conseguir ficar calado. O posicionamento é muito importante. Ele é muito importante. Então, nós somos hoje, eles são 15% da população. Nós somos 85%. Nós não podemos ser dominados por 15%. Se você não dominar o preço do seu silêncio hoje, quem vai pagar não vai ser você, que daqui a pouco nós vamos estar morrendo, daqui a pouco nós vamos estar todo mundo morto. Quem vai pagar vai ser nossos filhos, nossos netos. Então, nós temos que nos posicionar e defender aquilo que acreditamos, para não deixarmos um legado ruim para as próximas gerações. E pode ter certeza que eu estou lutando por isso, estou viajando para isso, estou levando para as pessoas, conversando, e encorajando-as a se posicionar. Porque não dá mais. O risco que a gente corre hoje, ele é muito grande e não podemos ficar calados. Não podemos ficar calados, senão o preço vai ser muito alto. Maurício, obrigado. Obrigado. Fiquei isso, foi um prazer. Tudo de bom. Boa sorte.